Olá a todos, tutorial do Endev 82, vídeo 30.059, lição 7.2, gestão automático de erros. Esse vídeo tutorial está sendo baseado no vídeo Lesson 7.2 da PCSoft da França. Estamos se baseando também no help do Endev Lesson 7.2. Essa lição vai te ensinar os seguintes conceitos. Qual o gerenciamento automático de erros usando gerenciamento automático de erros? Visão geral. Os erros podem ser gerenciados automaticamente pelo Endev. Esse recurso ajuda a reduzir o número de linhas de código enquanto centraliza o gerenciamento de erros. O uso desse recurso também torna o código mais fácil de ler. Essas aqui são as linhas que eu criei para o teste. Abre arquivo isintere igual fopen e o arquivo que eu quero abrir. Já pode dizer que deu um erro aqui. Se esse abre arquivo igual a menos um quer dizer que não achou nenhum, ele vai informar que deu um erro. Então eu vou explicar isso aqui. Modo operacional. Duas operações são realizadas quando um erro é detectado por uma função wangelo. Um valor de erro é retornado pela função, por exemplo, fopen. Retorna menos um. Seu arquivo espescado não foi aberto. Por isso que aqui eu botei if e ineparchivo igual a menos um, porque ele não encontrou. O wangelo detecta o erro. A variável erro está definida como true. Seus detalhes podem ser recuperados usando o erro nímpico. Foi o que a gente colocou aqui. Essa segunda opção pode ser gerida automaticamente pela gestão de erros do in-depth. Temos aqui acima do código, essa opção de erro aqui. Vamos conversar sobre isso. Implementação. O gerenciamento automático de erro pode ser configurado. No editor de código, basta clicar no link. Seu erro foi o que nós fizemos há pouco tempo agora. E vai aparecer essa lista aqui. Tipos de erros afetados. Dois tipos de erros podem ocorrer no wangelo. Os erros não fatais, também chamados de erros de tempo de execução. Na maioria dos casos, esses erros são gerenciados no código. E não interrompe o aplicativo. Por exemplo, abrir um arquivo que não pode ser acessado ou um arquivo que não existe. Os erros fatais, também chamados de erros de programação. Na maioria dos casos, esses erros estão ligados a um problema de desenvolvimento. Acesse um arquivo não declarado, uso de controles que não existe. Um erro fatal, também pode ocorrer agora um erro não fatal, que não foi processado corretamente. Nesse caso, o aplicativo será interrompido. O mecanismo de gerenciamento de erros é usado para gerenciar esses dois tipos de erros de acordo com métodos diferentes. Afim de especificar comportamentos adaptados aos erros que ocorrem. Gerenciamento automático de erros. Para compreender os diferentes casos de erro, usaremos um exemplo de treinamento. Vamos abrir a página DEV. Vamos abrir um exemplo, que seria aqui. E aqui, nós vamos ter que digitar aqui nesse canto aqui, errors, em inglês, tá? E vai aparecer esse primeiro aqui, WD autoerror. Vamos então aqui, abrir um exemplo. E aqui nós vamos escrever o que a gente precisa. Vou pôr em exemplo. E vamos escrever errors. Pode ver que apareceu aqui, já é o primeiro, esse erro, manage. Vamos entrar aqui. Vou abrir. Esse projeto apresenta o seguinte. Um erro não fatal, que seria esse aqui, ó. Não fatal erro. Um erro fatal, divisão por zero, que seria esse aqui. E um erro com vários níveis, que seria esse aqui. Vamos testar aqui o programa. Vamos dar a Google aqui. Vamos clicar aqui nesse primeiro erro não fatal. Vamos clicar aqui. Essa janela aqui apareceu, ok? Vamos clicar aqui em teste. Então, deu um erro aqui, ó. Ao executar a linha de código, que aciona o erro, uma mensagem é exibida. Permitindo ao usuário repetir a operação, cancelar ou interromper o aplicativo. A opção debugger deve ser usada. No modo teste, para debuggar diretamente o aplicativo. No modo executável, para depurar o executável diretamente do INDEV. Clique em cancelar a operação e feche a janela. Então, vamos clicar aqui em cancelar a operação. Vamos entrar aqui agora em fatal erro. Antes de executar. Vou entrar no código dele. E vamos clicar aqui, display erro. Vamos clicar aqui se for um erro fatal. Você pode ver que aqui tem, pedi para executar uma rotina. Minerge fatal erro. Vamos ver ela. Aqui local procede. Então, aqui já tem uma mensagem. Vamos voltar. Vamos executar. Vamos executar. Um erro fatal foi detectado. Vou dar um OK. Bom, depois que a gente clicou naquela janela, a gente entrou aqui em winException. Nessa parte aqui, certo? Quando entrou aqui, a gente viu que ele tem para executar um erro fatal. OK? Minerge fatal erro. Que é uma procedure. E aí, nessa procedure, a gente teve a mensagem de erro. OK? Foi isso que eu mostrei lá no fonte. E no final, apareceu essa mensagem. Bom, eu quero fazer uma coisa aqui para vocês. Vou criar um botão aqui. E eu vou vir aqui dentro, aqui desse código. E vou copiar esse mesmo comando aqui. Só que aqui eu não vou colocar nada aqui de erro aqui. Não mexi nada aqui, certo? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos dar um espaço. Erro sem filtragem. Do erro. Vamos executar de novo, então. Aqui é o teste do erro. OK? E aqui teste. Olha aqui, ó. Já deu erro, certo? Tá? Então, é aquilo que faz evitar o erro. Vamos entrar aqui no último aqui, que é vários níveis e erro. Vamos clicar aqui. Vamos clicar aqui no código do botão. Aqui podemos ver que nós temos o input erro. Então, aqui ele está dizendo que se der um erro fatal, ele vai dar uma mensagem de erro automático. Fechar. Vou entrar aqui agora nessa rotina da Procedure, que é onde vai abrir o arquivo. Como eu estou fazendo alguma coisa que não existe, ele vai dar errado. Então, vamos entrar no resultado. Vamos entrar aqui no erro. O que aconteceu, se der erro, ele vai dar uma saída como falso daí. Vamos testar. Vamos entrar aqui em erro em vários níveis. E vamos dar um teste. Então, aqui, ó. Ele está dando uma mensagem. Cancela a operação. O que nós fizemos? Essa janela foi para testar um erro em vários níveis. Processo chamado, que é um arquivo que não existe. Nós testamos clicando em teste o erro, que foi esse aqui. Ao executar a linha que aciona o erro, o procedimento voltou falso. Ok? O processo chamado exibe uma mensagem de erro em torno do processo. E cancelamos depois. Se você quiser dar uma estudada em erros do HFQL, você entra, cola aqui erro lá, e vai aparecer as outras reservas aqui. Você pode baixar, beleza? O INDEV também propõe uma gestão automática de erros do HFQL. Consulte o exemplo que eu mostrei há pouco tempo. Detecção de erros do HFQL. Para obter mais detalhes. Esse exemplo pode ser acessado na página inicial do INDEV. Foi o que eu mostrei para vocês. Bom pessoal, essa parte do tratamento de erros foi muito top, muito legal mesmo. Eu também, dando essa lição aí, aprendi também. Tinha coisas que eu não usava, não sabia que tinha. E eu com essas dicas de hoje aí, aprendi também. Beleza? Espero que vocês aproveitem também. Na próxima lição, 7.3 tratamento de arquivos externos. Valeu! Tchau!